Música Olá amigos da TV Justiça, já está começando mais uma edição de plenárias com os destaques da semana do julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ação Penal 470, sessões dos dias 12 e 14 de novembro de 2012. Lembrando, inclusive, Carina, que nós não tivemos sessão no dia 15, quinta-feira, por conta do feriado da Proclamação da República. E uma semana que foi marcada também pela despedida do ministro Ayres Brito, que se aposenta compulsoriamente, como previsto na Constituição, e por isso deixa não apenas a presidência do Supremo, mas também o próprio Supremo Tribunal Federal. Eu diria que foi uma semana bastante intensa em termos emocionais, não só pelo caminhar e a continuidade do julgamento da ação penal, que concluiu o julgamento do núcleo publicitário, faltando ainda pequenos ajustes, como a gente havia comentado na semana passada, inclusive, o voto do ministro Marco Aurélio acerca de um dos condenados, também em relação a Rogério Tolentino, que ainda havia ficado um vácuo em relação ao crime de lavagem de dinheiro, mas acabou-se, no geral, tendo um saldo positivo na conclusão dessa dosimetria da pena em relação ao núcleo publicitário. Avançou-se também em relação ao núcleo político, com uma grande repercussão, e iniciou-se também, logo na segunda-feira, o julgamento à dosimetria da pena em relação àqueles, aos condenados ligados ao chamado núcleo financeiro, ex-dirigentes do Banco Rural. Então, uma semana com um avanço considerável nessa dosimetria da pena, nessa ação penal 470, e a despedida do ministro Ares Brito, que comoveu e emocionou muitos que estavam presentes e os que assistiram também à TV Justiça na sessão de quarta-feira. Bom, vamos começar com a sessão da segunda-feira, dia 12 de novembro, quando os ministros concluíram a dosimetria das penas a serem cumpridas pelos condenados do chamado núcleo publicitário e ainda do núcleo político na ação penal 470. No início da sessão, os ministros terminaram de fixar as penas de Simone Vasconcelos. Por lavagem de dinheiro, ela foi condenada a cinco anos de reclusão e 110 dias multa, e por evasão de divisas, há três anos, cinco meses e 20 dias de reclusão e 68 dias multa. Simone Vasconcelos já havia sido condenada por formação de quadrilha a um ano e oito meses de reclusão, crime considerado prescrito, e por corrupção ativa, há quatro anos e dois meses de reclusão, mais 110 dias multa. Em seguida, os ministros fixaram as penas do chamado núcleo político. José Dirceu foi condenado por formação de quadrilha, há dois anos e 11 meses de reclusão, e por corrupção ativa, há sete anos e 11 meses de reclusão e 260 dias multa. A culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é extremamente elevada, uma vez que José Dirceu, para a consecução dos seus objetivos ilícitos, valeu das suas posições de mando e proeminência, tanto no Partido dos Trabalhadores, quanto no governo federal, no qual ocupavam o estratégico cargo de ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. José Genuíno foi condenado por formação de quadrilha, há dois anos e três meses de reclusão, e por corrupção ativa, há quatro anos e oito meses de reclusão e 180 dias multa. Tão grave é este comportamento deste réu, em particular, que se ele fosse detentor de mandato legislativo no Congresso Nacional, seria passível de desqualificação, com base na própria Constituição da República, que permite a decretação da perda do mandato parlamentar, por ato que configure atentado ao decoro parlamentar. E mais, se ele, à época do crime, pudesse ser qualificado como agente público, também incidiria na lei de improbidade administrativa. O parlamentar vendido, propinado, subornado, corrompido, trai a própria representação popular, além de corromper a sua função. Delubio Soares foi condenado por formação de quadrilha, há dois anos e três meses de reclusão, e por corrupção ativa, há seis anos e oito meses de reclusão e 250 dias multa. Na sequência, os ministros passaram para a fixação das penas do chamado núcleo financeiro. Cátia Rabelo foi condenada por formação de quadrilha, há dois anos e três meses de reclusão, por lavagem de dinheiro, há cinco anos e dez meses de reclusão e 166 dias multa, por gestão fraudulenta, há quatro anos de reclusão e 120 dias multa, e por evasão de divisas, há quatro anos e sete meses de reclusão, além de 100 dias multa. E na quarta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ares Brito, participou da última sessão dele no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele se aposenta compulsoriamente neste dia 18, ao completar 70 anos. Na mesma tarde, os ministros retomaram a análise da fixação da pena dos coordenatos do chamado núcleo financeiro na ação penal 470. O julgamento da ação penal 470 foi retomado com a fixação das penas de José Roberto Salgado. Ele foi condenado por formação de quadrilha, há dois anos e três meses de reclusão, por lavagem de dinheiro, há cinco anos e dez meses de reclusão, mais 166 dias multa, por gestão fraudulenta, há quatro anos de reclusão e 120 dias multa, e por evasão de divisas, há quatro anos e sete meses de reclusão e 100 dias multa. Vinícius Samarani foi condenado por lavagem de dinheiro, há cinco anos, três meses e dez dias de reclusão e 130 dias multa, e por gestão fraudulenta, há três anos e seis meses de reclusão, mais 100 dias multa. No fim da sessão plenária de hoje, o ministro Ayres Brito fez um balanço da sua gestão à frente do STF. Muitas mudanças na estrutura que proporcionaram a criação do núcleo de repercussão geral, o que a seu turno possibilitou bem maior integração entre os tribunais do país, aprimorando as estatísticas, as necessidades de estratégias naturalmente conjuntas e a longo prazo do Poder Judiciário, daí o grande número que os senhores receberão de convênios e outros termos de colaboração. Fizemos alterações na nossa estrutura administrativa, criamos a Secretaria do STF-MED, claro que para melhor atendimento aos nossos servidores, assim como a Rede Brasília, STF-MED. Mantivemos a qualidade do trabalho da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, investimos na intensificação do programa de exames periódicos, também no campo da saúde, prevenção à saúde e, nesta semana, conferimos o primeiro certificado do programa de excelência em gestão ao gerenciamento de assistência odontológica. E, ao falarmos de valorização do chamado capital humano, fizemos a Semana do Servidor e diversas homenagens pelo sistema, pelo critério de mérito e de tempo de serviço dos servidores da nossa casa, porque, afinal, sem eles seria impossível cumprir a nossa missão de buscar incessantemente uma judicatura, uma jurisdição de qualidade, primando pela presteza, pela transparência, pela competência, eficiência que, na nossa Constituição, é chamada, originariamente, de segurança no nosso âmbito, presteza e segurança na jurisdição que nos cabe. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ayres Brito, foi homenageado na última sessão plenária dele na Corte. A repórter Carolina Chaves acompanhou. No início da sessão plenária, o presidente e ministro Ayres Brito foi homenageado pelo decano da Corte, que destacou a grande relevância da contribuição do ministro para a Suprema Corte. Os grandes juízes nunca desaparecem. Eles permanecem presentes na memória e no respeito dos seus jurisdicionados para sempre. A sessão plenária continuou com homenagem do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, que falou em nome de todos os membros do Ministério Público. Quando V. Exª se preparava para assumir a presidência do Supremo, disse em algum momento que o seu período à frente da Corte Suprema do país seria breve, mas intenso. Não há dúvida que, desgraçadamente breve, mas afortunadamente intenso. V. Exª cumpriu o prometido. V. Exª soube dar ao efêmero a densidade do eterno. O representante da Advocacia-Geral da União e o presidente da OAB também homenagearam o ministro Ayres Brito. A sua presidência, efetivamente, foi por pouco tempo, mas de uma intensidade muito grande, como V. Exª mesmo apregoou. O tempo é sempre um inimigo de todos nós, mas o tempo de V. Exª, ministro Ayres Brito, não acabou. Disso temos absoluta certeza. E disse ontem a V. Exª que as portas da nossa entidade estão abertas para o retorno do filho à sua casa de origem. O senhor tem sempre se disposto a responder, como é o mistério da função pública, sempre responder e ser responsável com os outros, mas o senhor também é responsável com os seus votos. E eu acho que V. Exª, tendo atuado na sua magistratura, sempre com essa função reflexiva, tem, de fato, exercido a magistratura com essa dignidade. O presidente do Supremo agradeceu as homenagens e falou que nesses quase 10 anos na corte, aprendeu muito com os colegas e com todos que por aqui passaram. O tempo só passa rápido, veloz, celere, para quem é feliz. Para quem não é feliz, o tempo se arrasta. É penoso, moroso, é um fardo. Fui feliz, tenho sido, continuo, porque a honra de pertencer ao Supremo Tribunal Federal é, como disse Ofi Cavalcante, citando Fernando Pessoa, é arrumar as malas para o infinito. Nós não temos nem o direito a mau humor. Tamanha honra de se vir ao nosso país a partir desta casa de fazer destino. E o pássaro entregue ao próprio voo, certamente que percebe que já não é ele, é o voo que imprime direção à trajetória, às asas do pássaro. Bem, muito obrigado a todos que me homenagearam com esta tarde mágica e definitiva para mim. A íntegra desse discurso nós vamos ver no segundo bloco do nosso programa Plenárias de hoje. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Plenárias está de volta. Como vimos no final do bloco anterior, esta semana é caracterizada pela aposentadoria do ministro Ayres Brito, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele foi homenageado na sessão plenária da quarta-feira. Vamos ver na íntegra o discurso do decano da Corte, ministro Celso de Mello, na homenagem ao ministro presidente Ayres Brito. Desejo pôr em destaque um evento, senhor presidente, que tem relevância, imensa relevância, para a vida desse Supremo Tribunal Federal. Sabemos todos que esta é a última sessão de que participa, a última sessão plenária de que participa o eminente ministro Ayres Brito como presidente do Supremo Tribunal Federal. Registra-se, desse modo, aqui e agora, mais um rito de passagem na história desta Corte Suprema, em que um de seus vultos mais ilustres se despede da atividade jurisdicional por efeito de determinação constitucional. O eminente ministro Ayres Brito, que agora se retira, e muito lamentamos esse fato, que agora se retira de nosso convívio diário, certamente terá, em suas futuras atividades profissionais, participação muito ativa no mundo do direito, seja exercendo a nobre atividade advocatícia, seja produzindo obras acadêmicas de importância científica destacada, dadas as suas inegáveis qualificações profissionais e intelectuais. Lamenta-se, e eu o digo, senhor presidente, com a disposição de quem não pretende aguardar o implemento da idade limite, mas lamenta-se que o legislador constituinte de 1988 se haja distanciado, como algumas vezes aqui já afirmei, se haja distanciado do modelo consagrado pelos fundadores da República em nossa primeira Constituição Republicana de 1891. Constituição que, por não haver estabelecido a cláusula da aposentadoria compulsória, soube preservar com equilíbrio e sabedoria a vasta experiência que ilustres magistrados desta Suprema Corte legaram à causa pública após os 70 anos de idade. Valendo referir, dentre esses grandes juízes, os eminentes ministros, Hermínio Francisco do Espírito Santo, com 83 anos de idade, o legário herculano Daquini Castro, 78 anos de idade, Sayão Lobato, o marquês de Sabará, o último presidente do Supremo Tribunal de Justiça do Império, com 75 anos de idade, Ribeiro de Almeida, também com 75 anos de idade, o grande juiz, que foi Edmundo Lins, presidente desta Suprema Corte, com 74 anos de idade, Freitas Henriques, da Bahia, que foi o primeiro presidente na República do Supremo Tribunal Federal, com 72 anos de idade, Godofredo Cunhas, 71 anos de idade, Tristão de Alencar Araripe, 71 anos de idade, e André Cavalcante, de Pernambuco, que presidiu o Supremo Tribunal Federal até os seus 93 anos de idade. Na verdade, a Constituição Republicana de 1891 manteve o modelo que já havia sido consagrado na própria Constituição Imperial de 1824, absolutamente alheia à estipulação de qualquer idade limite. com a Constituição de 1934, introduz-se pela primeira vez em nível constitucional a idade de 68 anos para os servidores públicos em geral e de 75 anos para os magistrados em particular. Quando se fala hoje de proposta de emenda à Constituição em tramitação no Congresso, estipulando o que é sábio, a idade de 75 anos para todo o serviço público, na verdade, vê-se que não há nada de novo sob o sol, porque a Constituição Republicana de 1934 já o fizera. A partir da Carta de 1937, unificou-se este limite em 1968 e, com a Constituição de 1946, ampliou-se para 70 anos, idade que, desde então, tem sido mantida tradicionalmente pelos sucessivos documentos constitucionais. Mas não fosse essa regra implacável, certamente o País e, particularmente, o Supremo Tribunal Federal poderiam continuar beneficiando-se da valiosa doação nesta Corte do eminente ministro Ayres Brito, cujos julgamentos luminosos, e eu enfatizo, cujos julgamentos luminosos tiveram impacto decisivo na vida dos cidadãos desta República, na vida das instituições democráticas deste País. sempre tenho afirmado, senhor presidente, e isso também vale para a marca que a V. Exª deixa em seu longo itinerário nesta Corte, os grandes juízes nunca desaparecem, eles permanecem presentes na memória e no respeito dos seus jurisdicionados para sempre. É justo, portanto, senhores ministros, que proclamemos a honra e o privilégio que nos foram dados de atuar no Supremo Tribunal Federal ao lado do eminente ministro Ayres Brito, enriquecendo-nos com a valiosa experiência, com a extraordinária sensibilidade e com o talento inegável de sua excelência, o eminente ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Brito. A quem desejo apresentar neste instante, senhor presidente, em meu nome e também no nome de todos os juízes que compõem a Suprema Corte do Brasil os votos mais afetuosos, os votos mais afetuosos de muita felicidade nesta nova e vibrante etapa que se abre em sua vida fecunda. E o emocionado discurso de despedida do ministro Ayres Brito na sessão do dia 14 de novembro. eu sou um homem feliz, mas muito feliz, porque estou chegando ao fim do meu mandato e do meu período no Supremo com saúde, com ânimo, com alegria, com entusiasmo. os gregos diziam entusiasmo é Deus dentro da gente. O tempo passou muito rápido. Quando cheguei aqui, o então presidente Maurício Corrêa, que tantos e bons e ótimos serviços prestou a este Supremo Tribunal Federal, o então presidente Maurício Corrêa disse, Brito, você veio para passar quanto tempo? Eu disse menos de 10 anos. O ministro Lewandowski então disse para mim, se prepare que esse tempo vai passar muito rápido. O Supremo está mudando a cultura do país. A partir da Constituição, o que quer essa mudança cultural para melhor? Não é, ministra Carmelucci? Nós somos o quê? Nós somos os guardiões da Constituição, os maiores, os mais altos. E retiramos dessa guarda fiel, fidedigna e restrita, entusiasmada à nossa própria legitimidade, porque a Constituição, o ministro Celso de Mello sabe tão bem disso, ministro Gilmar, constitucionalistas que são notáveis, ministra Rosa, ministro Toffoli, a Constituição é o mais legítimo dos documentos jurídicos, dos textos normativos, porque é produto de uma vontade normativa, ministro Fux, ministro Marco Aurélio, ministro Joaquim Barbosa, é produto de uma vontade normativa permanente, não transitória, não quadrienal, mas permanente é a vontade normativa da nação brasileira. Olha, o quanto eu aprendi na convivência com todos os queridos ministros, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, a partir, volto a dizer, dessa figura altaneira de Roberto Gugel, a seu turno antecedido por dois outros magistrais membros do Ministério Público, Antônio Fernando e o nosso Cláudio Fonteles, o nosso Cláudio Fonteles. Bem, eu, eu hoje estou sem condições de fazer um discurso com começo, meio e fim, pela emoção de que me sinto possuído, tomado, na verdade, tomado, e concluo dizendo assim, certa feita, perguntaram a Tereza de Calcutá, Madre Tereza de Calcutá, se ela acreditava em juízo final, ela disse, acredito, eu não sei exatamente o que seja o céu, mas acredito em juízo final, numa prestação de contas, e lá, certamente, não me perguntarão quantas ações eu fiz e que tipo de ações, que tipologia de ações eu pratiquei, nada disso. Vão me perguntar o seguinte, quanto de amor você colocou em cada uma das suas ações? E nisso está o diferencial, não é? eu gosto do que faço e ponho alegria no que faço, procuro viver em estado amoroso e transmitir esse estado amoroso para as coisas que faço. Por isso que o procurador Roberto Gugel, procurador-geral da República, lembrou um poemeto em que eu digo assim, em tudo que faço, já não faço questão de ser reconhecido, o que eu faço questão é de me reconhecer no que faço. E esse carinho, esse amor, esse entusiasmo, essa alegria no que a gente faz qualifica a atividade da gente, é evidente que qualifica a atividade da gente objetivamente e a atividade assim, alegremente, amorosamente, entusiasticamente praticada, ganha mesmo um plus de qualidade, ganha um tônus diferenciado. Ela se autonomiza da gente a atividade. é como o voo de um pássaro, um pássaro há momentos em que deixa de bater as asas, a gente percebe isso e, no entanto, faz trajetórias belíssimas de uma suavidade intensa no azul do céu. É porque o voo se personaliza e se aparta do próprio pássaro. O voo é como a atividade da gente, se aparta da gente e quando a atividade é feita assim, com amor, com carinho, com entusiasmo, se autonomiza, vale por si e o pássaro entregue ao próprio voo, certamente que percebe que já não é ele, é o voo que imprime direção à trajetória, às asas do pássaro. Bem, muito obrigado todos que me homenagearam com esta tarde mágica e definitiva para mim. vou prosseguir com a sessão. Chamo a julgamento. E este, portanto, foi o momento em que o ministro encerrou o discurso de despedida, na sequência, houve a continuação da sessão para o julgamento da ação penal 470, que volta na próxima semana na sessão da quarta-feira. A sessão da segunda-feira ela foi cancelada e teremos a posse do ministro Joaquim Barbosa como presidente do Supremo Tribunal Federal na quinta-feira. É, a semana que vem, portanto, nós teremos na presidência do Supremo Tribunal Federal de forma interina o atual vice-presidente ministro Joaquim Barbosa. Então, na quarta-feira seguinte, aliás, na segunda, na terça e na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal será presidido pelo ministro Joaquim Barbosa de forma interina porque ele ainda não tomou posse efetivamente como presidente. Mas, de acordo com o que diz o regimento interno, em caso de vacância do cargo na presidência, quem assume é o vice. E hoje, o vice é o ministro Joaquim Barbosa. A sessão de posse, a sessão solene de posse, portanto, do ministro Joaquim Barbosa como presidente do Supremo Tribunal Federal, dia 22, com cobertura completa da TV Justiça. E a sessão de julgamento da quarta-feira, você também acompanha ao vivo, direto do plenário. E encontro marcado também na próxima semana em mais uma edição de plenárias. Obrigado por estar conosco e continue aqui na TV Justiça. em mais uma edição.